Nesse momento que o Brasil está vivendo, o progresso de um país está intimamente ligada às suas lideranças. No momento que um país se desenvolve, no momento que um país progride, que íteres estão ali presentes, com as suas ideias, com as suas ações, com as suas atitudes e principalmente no mundo de hoje, com os seus exemplos. Palavra mágica é liderança, exemplo. Inclusive se você falar assim, qual é a maior crise brasileira? A maior crise brasileira é uma crise de líderes. Qual é a maior crise mundial? A maior crise mundial é uma crise de líderes. É interessante que eu estava fazendo uma entrevista um tempo atrás, aí a repórter disse assim, mas brasileiro não sabe votar, né, o Pedro Rocha. Aí eu disse, e americano sabe? Então, quer dizer, todo mundo, é um aprendizado, a democracia é um aprendizado. Tudo é um aprendizado, a gente está sempre aprendendo. Agora você pode ter certeza, se o nosso país progredir, a liderança é um fator decisivo. Se o nosso país não progredir, a liderança é um fator decisivo, sem endeusar ninguém. Que pena que está acontecendo hoje, nesse universo paralelo, chamado online. Nós temos dois universos, né? Tem esse mundo aqui, o offline, e tem um universo paralelo, chamado online. Que pena que está acontecendo hoje, nessas brigas aí, sabe? Endeusando pessoas, esse é esse, não tem, não tem guru, não tem guru. Inclusive, se você estudar um vídeo que fizemos nos anos 90, sabe, o líder não é guru de ninguém, o líder não é, não, não. Liderança, liderança não é aquela coisa de endeusar ninguém, endeusar alguém, não é nada disso. Mas o progresso de um país está ligado às suas lideranças. E se um líder, por exemplo, ele tem características que ele tem, tem características que ele não tem. E essas características que ele não tem, ele tem que buscar. Buscar outros líderes, para junto com ele, seguir o caminho. O presidente da república, que está aí, como líder, tem uma característica que é fundamental da liderança, que é a percepção, que é a sensibilidade. Você pode criticar ele do jeito que você quiser, mas uma coisa ele tem, percepção. Sabe? Intuição. Você acreditava que ele seria eleito? Então, ele tinha intuição. E acreditava. Agora, tem um montão de coisas que ele não tem. Inclusive, a melhor coisa que ele faz é não falar nada. E tem que buscar gente bacana para fazer. Tem aí nos ministérios, aí, uns três ou quatro, que é interessante. Agora, por exemplo, você como líder, o que você tem? O que você não tem? Deixa eu deixar logo claro para você como líder. Tem coisa que você não tem. Tem coisa que você não sabe. Tem coisa que você não é. Daí a importância do time. Daí a importância de você montar um time. O que você não tem, o que você não sabe, o que você não é, se você quer progredir, vai buscar, então, pessoas para te ajudar. Agora, se você falar, não, para mim está bom assim, desse tamanzinho. Tá bom, então, fica só você. Mas, o progresso de um país, olha, o progresso de uma família. Vamos para a família, vamos para a humanidade, vamos para a humanidade, vamos para o país, agora vamos para a família. O progresso da sua família, presta atenção. A sua família evoluiu, a sua família progrediu, a sua família vem evoluindo, a sua família vem progredindo. Se você responder sim, eu sei o fator qual é, é a liderança. Eu não posso falar da sua família, porque eu só conheço a minha. Na minha família, é bem claro, é nítido. O fator de progresso da minha família, está intimamente ligado, a liderança de quem? Da minha mãe. A minha mãe foi a grande líder da minha família. Você pode falar, que faculdade que a sua mãe fez? Nenhuma. Que livro que ela leu? Nenhum. Que palestra que ela assistiu? Nenhum. Nenhum líder tem tudo. Mas tem algumas coisas que ela tem. Minha mãe liderou, sabe quantas pessoas? Minha mãe liderou sete pessoas, a princípio. Ela liderou seis filhos, eu, mais cinco irmãos, e liderou meu pai. Sim, lá em casa que liderava era minha mãe. E ela liderava de que maneira? Minha mãe liderava com os seus valores. Minha mãe liderava com o seu caráter. Minha mãe liderava com os seus princípios, com a sua filosofia, com a sua honestidade. Não há liderança que vai influenciar e fazer coisas legais, sem valores, sem princípios, sem honestidade. Eu já conheci um monte de gente nesse mundo, eu nunca conheci uma pessoa tão honesta como minha mãe. Minha mãe era uma mulher firme, dura, tinha, era descendente alemã, minha mãe era uma mulher firme, dura. Minha mãe era severa, severa. Ela chegava a ser severa, mas ela era justa. Ah, então ela nunca falhou na justiça dela? Não, como ser humano, todos nós cometemos nossas falhas, todos nós cometemos nossos erros. Sim. Mas, ela tinha algo fundamental em liderança, que era princípios, caráter, valor. Minha mãe faleceu, vai fazer quatro anos. Eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar aqui na Terra, espero viver muito. Eu só sei de uma coisa, minha mãe já morreu, mas até hoje ainda, ela me lidera. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso, o que é minha mãe, como é que é minha mãe, o que é minha mãe acharia disso? Porque não tem ninguém com mais princípios e valores, e caráter, que eu conheci até hoje, do que minha mãe. Espero ter aprendido um pouquinho com ela. Até para namorar, se eu encontrar uma namorada, eu perguntei, será que a minha mãe acharia legal eu estar namorando, ou ficar sozinho e solteiro o dia que eu estou? E a minha mãe nem está aqui mais. Então, você como líder, além de tudo que você precisa ter, também você precisa de algo fundamental, que são princípios, valores, filosofia, caráter. Um novo Brasil, um novo mundo, uma nova família, um novo nós. Então, gente, e o progresso de uma empresa? Foi assim que eu comecei? Se é verdade na humanidade, se é verdade no país, se é verdade na sua família. Na minha família, a primeira líder foi minha mãe. Não significa que só a minha mãe, depois cada um de nós, irmãos, começamos a liderar a nossa história, a nossa vida. Daqui a pouco na sua família é você, daqui a pouco na sua família é um tio, um tio. Daqui a pouco na sua família é você. Mas, na família também é importante. E o progresso de uma empresa? A liderança é decisiva. A empresa não está bem, são seus líderes. A empresa está bem, são seus líderes. A primeira mensagem sobre liderança é dura. E é essa. São vocês. Você, por exemplo, que ama a sua filha. Ela se formou. Agora você está pensando em montar uma loja para ela. Não monte uma loja para a sua filha sem antes desenvolver nela liderança. Senão você vai perder dinheiro. Pegue esse dinheiro, contrata uma agência e administra esse dinheiro. Enquanto isso, deixe ela se preparando como liderança. Eu já perdi dinheiro montando coisas e esquecendo da liderança. E você vai perder dinheiro se você montar um negócio para a sua filha, para o seu filho, ou montar uma nova filial. Ah, eu vou montar uma nova filial. Montei uma nova filial. Não monte uma nova filial para montar. Montem-se se você tiver um líder já no horizonte. Montem-se se você tiver já preparando um líder. Senão você vai perder dinheiro. E não só perder dinheiro. Vai causar estresse. Eu ministro palestras em empresas com franquias. Com 200, algumas com 600 franquias espalhadas pelo Brasil. Também ministro palestras em empresas que têm o quê? Que têm filiais. Uma filial, tudo acontece no tempo e na hora. Uma filial, tudo está certinho. Olha, é pianinho. Uma filial é altamente lucrativa. Uma filial é inovadora. Exporta ideias para as outras filiais. Motivo. O gerente dela. Uma filial está com problema. Uma filial sempre é problema. Quando acontece o problema, todo mundo já sabe que o problema vai ser naquela filial. E a hora que vai ver, é lá mesmo. As coisas se emperram. As coisas não vão. As coisas não acontecem. Vai ver. É o gerente. Você tem um projeto legal. Você pode dar na mão de uma pessoa e esse projeto vai. Você pode dar na mão de uma outra pessoa e esse projeto não vai. É a liderança. Inclusive, não crie uma nova empresa. Não crie um novo projeto sem você ter um líder para cuidar dele. Enfim, eu acho que já está claro, né? A liderança é o fator decisivo. Inclusive, até o desemprego. Que é uma notícia ruim para vocês. A empresa tinha problema. Sabe o que acontecia? É, mandava funcionar ele embora. Hoje, a empresa está com problema. Sabe o que acontece? Troca o chefe. Ou recicla ele. Às vezes, uma única fábrica. Mostra. Eu tenho a felicidade de falar dentro das maiores empresas do mundo. E, às vezes, tem um departamento lá que vai. E tem um departamento lá que não vai. É a chefia. É a gerência. É a supervisão. É a liderança. Eu acho que está claro isso, né? Não culpe funcionário. É a liderança. Não tem jeito. E desafios para a liderança hoje.